Fala aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trai pra vocês... E se os soberanos vencessem? Eles seriam a espécie perfeita em M10? Veremos isso no vídeo de hoje, mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Cara, você já parou pra pensar que após os eventos de força alienígena, o Ben acidentalmente fez com que os atasianos se transformassem exatamente no que eles se diziam ser? A espécie perfeita acima do resto? Bom, os soberanos eram uma espécie de sangue doente devido ao incêndio, por causa que eles tinham pouca vastidão genética. Eles só se envolviam com membros da própria espécie ali e não com de outras, entendeu? Então esse problema é resolvido quando o Ben reescreve o DNA de todos os soberanos e os recomenda com a genética de todas as milhões de espécies do Omnitrix. Isso inicialmente só faz eles mudarem de cor, né? Porém, a realidade é que a diversidade genética enorme que eles possuem agora pode acabar servindo como uma ponte para o surgimento de poderes incrivelmente perigosos. Vamos explorar tal conceito. Embora na atualidade o soberano seja uma espécie bem comum, porém, graças aos estudos na área da epigenética, sabe-se que os genes dormentes em um DNA podem ser despertados com reação a estímulos externos, como a adaptação aos eventos ao seu redor. Por isso, embora não tenham esses poderes, os soberanos poderiam despertá-los em resposta à necessidade. Por exemplo, um soberano que está desidratado, por causa do calor, mas ele tem o DNA de um polar manzo. Aí está aí a arte feita pelo Alexandre O Grande, muito massa fanarca aí. Bom, esse soberano aqui poderia despertar os genes dos poderes criocinéticos dessa espécie e assim ele poderia refrescar o seu corpo. Daí, com a seleção natural, os melhores genes para a espécie são privilegiados na reprodução. O que significa que em casamentos e reproduções, os soberanos dariam preferência a sempre os genes mais compatíveis com as intenções deles. Sejam essas intenções boas ou maléficas, dependendo de como as futuras gerações soberanas vão agir. A única certeza é que esse método traria o descarte de poderes que os soberanos consideram fracos ou inúteis, para qualquer que seja a situação que eles se encontrem. E para terminar, as mutações e hibridizações que com absoluta certeza iriam acontecer nessa evolução, novos poderes serão gerados junto ao aprimoramento dos mais fortes já existentes. Ou seja, galera, é dado tempo suficiente para os soberanos cruzarem a sua nova diversidade genética em si, os soberanos iriam se tornar uma superformance de vida com as características mais poderosas de todas as espécies sapiens disponíveis no Omnitrix naquele momento em que tiveram o seu DNA alterado. Tá vendo aí, galera, como eles foram muito boostados, né? Isso é basicamente todo o DNA da galáxia, com um extra de um super DNA extradimensional como o do Alien X. Isso mesmo, o DNA sapiens celestial. Obviamente, provavelmente, não iam conseguir despertar o total leque de habilidades do Alien X, mas iriam ter um boost em poderes cósmicos o suficiente para apresentar uma ameaça significativa para todo o universo. E, ó, galera, essa arte que eu estou mostrando aqui para vocês é a arte do Feral For Arms, né? Que ele fez aí e, cara, assim, não é certeza, tipo, o artista não confirmou que esse soberano aqui é um soberano com o gene do Alien X. Mas a gente dá para notar, cara, tipo, tá implícito que é isso por causa dessas estrelas lá que tem no corpo dele, entendeu? Aí a gente pode considerar. Aí outra coisa, o da Wayne Macduff, ele falou que o soberano que tem o gene do Alien X provavelmente não poderia usar os seus poderes. Só que assim, é uma coisa, provável, probabilidade, é 50% sim ou 50% não, entendeu? Então, aqui a gente poderia colocar esse soberano numa condição que ele conseguiria sim despertar esses poderes. Aí, como eu disse, não teria todos o potencial completo do Alien X, mas ainda assim seria um grande perigo aí para o universo. Essa outra fanat também foi inventada pelo Alexandre O Grande, você vê aí, né? Que ele está usando um pouco dos poderes cósmicos do Alien X, seria mais ou menos assim. Mas, mais poderes habilidades, eles teriam as melhores características passivas, como sobrevivência no espaço, ou qualquer ambiente, umidade, calor, frio, ácidos, até mesmo a dano comum ganha numa invulnerabilidade. Eles teriam um baixo intelecto da dação das criaturas mais inteligentes, que a gente tem nos seus cérebros. Teriam manipulação de centenas de tipos de elementos e diversos poderes. Manipulação de energia, geocinese, heliocinese, cronocinese, a distorção da realidade. Os limites dos poderes da super raça de soberanos são apenas pela imaginação, até mesmo a sua estrutura corporal mudaria comparada a um soberano comum. Daí o que resta saber, então, esses super soberanos seriam do bem ou do mal? E eles estariam no Unitrix? Bem, em Força Alien X, vemos que o Rei Hensink III, ele estava guiando os soberanos para um caminho mais voltado à paz. A tendência é seguir por esse caminho, e o fato dos soberanos virarem a espécie mais poderosa da galáxia, iria simplesmente torná-los algo semelhante à tropa dos Lanternas Verdes, né? Por causa que são criaturas de poder quase ilimitado, que apenas dependem da criatividade do ser em questão. Mas que mesmo com todo esse poder, ainda serve como uma força protetora do universo. Mas sempre existe a possibilidade de, no meio dessas várias gerações, haver um ponto de divergência na filosofia de paz do Rei Hensink III, com algum líder da época, tornando as decisões erradas e tudo mais. Isso faria com que o soberano se tornasse literalmente os soberanos, talvez da galáxia, talvez do universo inteiro. A não ser que algum ser mais poderoso surja. Mas quem poderia, afinal? Ele tem todos os poderes, basicamente. Poderia ser eu, acabarei com os super soberanos com meu fogo azul. É melhor correr de medo, com calor da chama azul. Peraí, até parece que você conseguiria fazer alguma coisa. Você nem venha com papo Bartolomeu. Todo mundo viu que você desistiu da luta que tivemos ontem no vídeo do paradoxo do mal. Você não teve coragem de me enfrentar. Não, veja bem, eu só saí da luta porque eu não queria mais sujar minhas patas com você. Então é com vocês pessoal. Quem foi o vencedor da batalha de ontem? Fui eu ou o Bartolomeu? Coloca aí Nino, sou macho viu galera? Que nem diria o Daniel um macho arretado. Ou coloca Bartolomeu se você acha que esse projeto de felino ganhou. Pense bem quando for votar. Lembre-se que o destino do Omniverso está na palma das minhas patas. Multiversos destruídos e extintos para nós. Quando há esse super soberano do Omnitrix, seria possível sim. Mas não para o bem. Obviamente a evolução demora milhões de anos, logo. O usuário do Omnitrix capaz de virar um super soberano, ele iria ser um descendente distante do Ben Tennyson. O que daria um bom assunto para o vídeo agora, imagina aí, uma série de vídeos sobre descendentes do Ben. Cara, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Eu posso fazer aqui para vocês um vídeo assim bem interessante, trazendo os descendentes do Ben. Imagina aí os próximos portadores do Omnitrix. É legal porque me lembra Avatar, né? Avatar lenda de Aang, né? Porque sempre tem, né? Um certo tempo tem um Avatar que é um dominador de tal elemento. Aí ele morre, aí surge um próximo, aí sempre vai assim, assim, assim. Aí imagina se fosse desse jeito com o Ben, tipo, ele morrer, aí passar o seu Omnitrix para o Kenny. Aí beleza, o Kenny vai lá, cresce, né? Tem sua família e tudo mais, aí tem seu filho, aí morre, aí passa para o próximo, entendeu? E vai indo assim, assim, assim. Seria muito legal, tipo, cada um tivesse a sua própria característica que diferenciasse. Para não ser, tipo, tudo uns mini Ben, tá ligado? Você ter todos iguais ao Ben, não. Cada um teria a sua peculiaridade diferente. Talvez alguns usarem o Omnitrix para ser um anti-herói ou ser do mal mesmo. Ou alguns seguiriam o legado do seu pai como o próprio Kenny. Ou eles usarem o Omnitrix de maneira diferente para eles tivessem um conhecimento a mais do que o Ben. Eles manjariam mais, imaginaria eles superarem o Ben e saber ligar o controle do México. Que nem o próprio Kenny, né? Ele usou massa cinzenta para desbloquear o controle do México. Coisa que nem o próprio Ben e o Ben 10.000 não pensaram nisso. Poderia acontecer muita coisa da hora, né, galera? Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixem aí nos comentários e também coloquem quais próximos vídeos eu posso fazer aqui no canal. Que vocês estão vendo aí, né, galera? Que agora eu estou trazendo um conteúdo mais interessante para vocês verem expandindo mais o universo Ben 10. Trazendo aí conteúdos que eu nunca tinha trazido. E eu falei para vocês, né, galera? Que sempre tenho que explorar em Ben 10. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você for, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!